E aí, gente? Eu sou Mayara Queiroz e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês que eu fui no Ayman para tentar renovar a minha residência e eu não consegui. Então, bora lá que eu vou explicar tudinho para vocês. Se você é imigrante ou pretende imigrar para Portugal, você já sabe que não existe mais o CEF, que era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o órgão que cuidava dos imigrantes. Esse órgão passou a se chamar Ayman. É agora onde nós, imigrantes, nós meros imigrantes, resolvemos os nossos pepinos da vida de imigração. Vim contar para vocês como é que foi a minha experiência nesse novo órgão, né? Qual foi a diferença do CEF, qual foi o procedimento. Porque eu fui para renovar a minha residência, porém eu não consegui. Mas calma que no final deu certo, né? Pera, senta e escuta. Então, se você me acompanha, me conhece, sabe que em 2021 eu vim para Portugal para estudar. Fui ao CEF, né? O antigo CEF. E fiz esse cartãozinho aqui, esse título de residência por estudo. Tive escrito aqui em algum lugar. Eu estava estudando, cursando um curso de nível superior. Era uma estudante de nível superior. Dois meses, três meses depois que eu estava em Portugal, já tinha ido ao CEF. Tinha feito uma entrevista e estava só esperando esse bendito cartãozinho chegar. Mas, como vocês bem sabem, esse meu cartão demorou seis meses para chegar. Pois é, gente. Aqueles 90 dias, pois, não aconteceu comigo. Esse período, né, gente? Muita coisa aconteceu que eu já contei em outros vídeos aqui, né? A vida de imigrante, ela tem muitos altos e baixos. A gente foi para o Algarve. Voltamos aqui para Aveiro novamente. Eu não gostei do curso que eu estava fazendo, como eu falei para vocês. Porque quando eu estava no Brasil, eu apliquei, né, a tentativa ali em várias faculdades para poder ter o visto. Então, eu só queria mesmo passar para uma faculdade. E a que eu queria de verdade era a de marketing. Quando eu cheguei aqui, que eu passei para a de marketing, para o Instituto Politécnico de Coimbra. E assim, eram vários cursos e ali eu me candidatava e tinha oportunidade de passar para alguns. Dentro desse, se fosse passar, eu queria muito o de segurança do trabalho e tal. Porém, não passei para esse, passei para o de marketing, que era o que eu mais queria. Cheguei aqui e eu vi que era muito longe, que eu não conseguia chegar. Não é tão longe, é aqui no Distrito de Aveiro. Mas eu não tinha opções de transporte para conseguir chegar lá para estudar. Então, eu tive que desistir e começar o outro curso que eu fiz. Mas, realmente, não gostei, não me adaptei. E falei, ó, não quero, vou desistir e vou começar a ver outro curso. E aqui começou o meu dilema. Eu ligava várias e várias e várias vezes para o SEF e ninguém sabia me explicar nada. Quando eu conseguia ser atendida, eu mandei vários e-mails e ninguém sabia dizer o que eu tinha que fazer. Eu não podia cancelar o meu curso. E aqui tem aquela propina, que é aquele valor que normalmente paga anual, né? No meu caso, eu parcelei de 10 vezes essa propina do curso. E eu já sabia que eu teria que pagar ela até o final e foi o que eu fiz. Então, eu fiquei um ano pagando, um ano não, né? Dez meses pagando essa propina para só aí não renovar minha matrícula. Eu tinha reprovado por falta também, né? No meu calendário lá de aulas e provas, testes só tinha no início. Mas enfim, terminei de pagar toda essa propina, expliquei a faculdade, renovei minha matrícula porque não gostei do curso e não queria continuar. Comecei nesse processo de achar um curso. Morou muito tempo para esse cartão chegar. Acho que quando ele chegou, já estava vendo outros cursos. Queria muito alguma coisa que fosse online, porque eu e o Murilo já estávamos querendo sair daquela zona que a gente estava vivendo no Algarve. Que estava muito cara, muito difícil e queríamos ir para um lugar mais barato. E lugares mais baratos, pouca oferta de transporte, trabalho, tudo isso. Eu estava focada em encontrar algum teletrabalho que, graças a Deus, já estou em mais de um ano trabalhando na mesma empresa de 100% de casa. E também focada em encontrar algum curso online de algo que eu realmente quisesse fazer. E que eu pudesse utilizar para renovar minha residência. E, como eu falei, ligava diariamente para o SEF e ninguém sabia me explicar absolutamente nada. Comecei a pesquisar, pesquisar, voltamos, voltamos aqui para a região de Aveiro. Estava em formação do trabalho que eu estou agora, para trabalhar de casa. E viemos morar numa vila, numa região pequena. Então, eu precisava mesmo ter algum curso, alguma coisa online. Nesse tempo para cá, mudou-se algumas leis em Portugal referentes a estudo. Por quê? Porque antes, para ter direito ao visto, ao título de residência por estudo, você tinha que ter um curso de nível superior. E tinha que ser um mínimo de tempo. E isso mudou. Então, atualmente, se pode pedir o visto de estudo e a residência de estudo para cursos técnicos e profissionalizantes a partir de um ano. E isso me deixou bem animada, porque eu podia tentar ver alguma outra coisa. Tinha um curso de administração e marketing. Do que eu queria estudar, uma entidade regularizada de estudo verdadeiro. E o curso, junto com o estágio, dava ali um ano e meio. Então, mais do tempo do que eu precisava para ter o título. E também era 100% online, né? Aulas com o professor, mas tudo, tudo online. Fiquei super animada. E em março do ano passado, gente, em março de 2023, comecei esse novo curso que ainda estou fazendo. Só que aí veio a grande questão, né? O que eu ia fazer? Porque eu comecei com o título de residência de estudo para nível superior e já não estava mais no curso de nível superior. Minha residência, como chegou muito atrasada, ela veio com o prazo de validade um pouco maior. Validade até meados do ano passado. Se tentar agendamentos para a renovação do meu título. Ano passado saiu uma lei que os títulos estavam válidos até dezembro de 2023 ou até o dia do agendamento, que foi o que me resguardou, né? Inclusive no meu trabalho, porque o trabalho que eu estou precisa de título, né? Precisa ter a residência para você conseguir essa vaga, uma exigência. E foi a lei que eu enviei para eles, explicando, ó, meu cartão está vencido, mas ele vale até dezembro ou até a data do agendamento. Enfim, nessa correria que eu fiz. Falei com o escritório de advocacia. Conseguimos agendar uma data para eu resolver essa questão. Como eu já tinha título, e atualmente muitas renovações são feitas totalmente online, tentei fazer online, mas não conseguia, porque na hora de colocar o curso só apareciam os cursos de nível superior. Falei com a advogada e ela falou que dava para marcar, tentar fazer um agendamento de renovação. E foi o que nós fizemos. Dia 8 de janeiro foi marcado para mim, no AIMA, marcado um agendamento para renovação do meu título. Porém, não seria uma renovação. No dia 8 de janeiro, fui lá com todos os meus documentos. Fui quando ainda era CEF, fui em Coimbra, e eu estou um pouco traumatizada, porque todo mundo que eu conheço que foi no órgão lá de Coimbra, o cartão demorou muito. E dessa vez eu fui em Aveiro. O órgão é basicamente a mesma coisa, o mesmo local. Ainda muitos lugares estão com o nome do CEF ainda. Sei que alguns funcionários foram mudados, porque lá no Algarve, no CEF de Albufeira, já não era mais a pessoa que estava responsável quando a gente foi recentemente ver o processo do Murilo, que foi lá. Basicamente a mesma coisa. Cheguei, sentei, conversei com a atendente, um amor de pessoa super atenciosa, e expliquei toda a situação. Do jeito que eu expliquei aqui para vocês. Eu vi... Também emiti no curso que eu faço um certificado, né, de que eu paguei, matrícula, valor do curso, que eu frequento as aulas, que o curso tem duração de tanto tempo para mostrar, né, certinho lá. E o que ela me explicou? Ela falou assim, olha, você não pode renovar seu título, você não vai renovar seu título, porque o seu título é um título de estudante de nível superior. Aí eu fiquei assim, ela, mas calma, você não vai renovar, nós vamos pedir um novo título, que foi o que aconteceu, gente. Olha aqui, um novo título para Maiarinha. Graças a Deus. O título já vem aqui, estudante de nível profissional e não superior. A única questão é que ele veio com a data de validade de um ano só, que é o que esse curso profissionalizante permite, mas o que ela me explicou é que, quando eu concluir o curso, eu vou pegar a conclusão desse curso e vou fazer uma reversão da minha residência, da minha autorização de residência. Aí, com o curso concluído, tendo os meios de subsistência, né, a forma de manter aqui em Portugal, tendo morado, tudo, eu vou conseguir renovar. Ela falou que, normalmente, esse título já seria um título permanente, não temporário, porque o meu, ainda aqui, é temporário. Porém, como eu tive duas residências, talvez pode ser que esse ainda venha temporário, quando eu for renovar, que aí, sim, fique permanente. Sinceramente, gente, eu já estou super feliz que eu consegui o meu título novamente, né, é claro que teve a lei aí para me resguardar até o dia do agendamento, mas é complicado. Processos, né, foram totalmente diferentes daquilo que a gente estava esperando, demorou muito, demorou muito para reagrupar, muito para tudo. Até hoje, gente, eu não consegui reagrupar o Enzo, para vocês terem noção. Eu já enviei vários e-mails, já tive, né, certificações como ele estuda, que ele tem esse direito de estar legalizado, mas eu nunca consegui reagrupá-lo. Até então, né, porque agora o Aima abriu vagas de reagrupamento totalmente online para crianças entre 5 e 10 anos. Tema para o próximo vídeo, ensinando a vocês como mexer na plataforma, porque é um portal novo. Mas, graças a Deus, consegui. No final, deu tudo certo. E sobre os títulos, gente, eu não vejo diferença basicamente nenhuma entre o título do Aima e o título do Cef. Para mim, é a mesma coisa. Uma diferença é que aqui atrás vem os documentos que nós temos, né? E nesse primeiro títulozinho aqui, eu não tinha nada. Eu tinha acabado de chegar no país. Esse aqui, eu já tenho, além do NIF, né, que era só o que eu tinha, esse aqui eu já tenho em segurança social, já tenho o número de utente, já tenho aqui a indicação da atividade profissional que eu trabalho, tudo isso. O mais importante é ter o meu títulozinho já aqui nas minhas mãos. E outra coisa também, uma ótima experiência é que o título chegou dessa vez muito rápido, gente. Em 20 dias, eu já estava com o título aqui nas minhas mãos, graças a Deus. E eu já saí do Cef dessa vez com o papelzinho, com o número do meu título de residência. utilizei para mandar para o meu trabalho, para o banco, tudo isso, tudo certinho. E não tive problema nenhum porque já é o título mesmo, o número que veio no meu cartão. Basicamente foi isso, gente. Não consegui renovar, mas consegui pedir um novo. Ainda bem. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Talvez tenha aberto a mente de vocês para alguma possibilidade que vocês não tenham pensado. E em breve eu trago o vídeo aí do reagrupamento do AIMA para vocês, tá? Que eu marquei para o Enzo e ensinando como é que usa. Quando eu fui fazer, eu cheguei a pesquisar aqui no YouTube, mas eu não encontrei muitos vídeos, muitas informações. Talvez agora já tenha, né? Mas não encontrei nenhum vídeo explicativo mesmo de como fazia o passo a passo. Então, quero trazer isso para vocês. No final do vídeo, não esquece de curtir para ajudar e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Eu volto em breve para dividir dicas e a vida com vocês. Beijinhos de luz e tchau, tchau. Tchau.